Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estou trazendo um vídeo aí de um acidente que aconteceu no sudoeste da Bahia hoje. Uma carreta, ela desceu sem freio, uma ladeira e invadiu uma academia de atos. A carreta desgovernada ainda destruiu a fachada e provocou outros prejuízos. O motorista da carreta, o caminhoneiro, ele foi ouvido pela polícia e foi liberado. Mas o depoimento dele não foi divulgado. O local foi isolado e a carreta foi retirada com a ajuda de um guincho pouco tempo depois. Segundo relatos aí de testemunhas, por pouco ainda não atropelou uma pessoa que passava pelo local, né? Graças a Deus aí foi praticamente só danos materiais, mas poderia ter acontecido uma tragédia, né? Como eu falei, o condutor, ele deu o depoimento dele, não foi divulgado. Então a gente não sabe realmente aí o que aconteceu, né? E esse pessoal, já é o segundo caso dessa semana, né? Tem aquele caso aí que a gente mostrou que aconteceu lá no Goiás na base da PRF, né? Que a carreta desceu sem motorista e também tombou, né? E só foi dando os materiais também. Então fica o alerta, né gente? Quando parar a carreta aí numa ladeira, alguma coisa, carreta, caminhão, seja lá o que for, dá um jeito de calçar. Não confia só em manete, não confia só em freio não. Porque tanto máquinas como seres humanos falham, né? Então a gente tem que se prevenir da melhor forma possível para evitar aí uma tragédia. Já pensou se essa carreta aí passa por cima de algum carro ou atropela alguém? Ou se tem alguém na academia? Deu sorte que hoje era sábado, né? Na parte da manhã. Provavelmente não tinha ninguém dentro da academia, né? Senão teria sido uma tragédia. Eu falei, cadê os alunos? Eu tava com os meninos. Meu Deus, meu Deus. A gente tá aí treinando uma hora dessas. Eu falei, cadê os alunos? Eu falei, cadê os alunos? Eu falei, cadê os alunos? Obrigado.